Hoje, na hora do almoço, nós mostramos no Taruba Notícias o caso de um homem que foi detido após perseguir e acabar ferindo a própria esposa. Esse caso aconteceu aqui, nas proximidades da Rua Foz do Iguaçu, no Jardim Bancários, né? Então, o SEAT foi acionado, a mulher foi encaminhada ao hospital, só que um policial civil que estava nas proximidades, que viu a situação, foi lá e prendeu o marido em flagrante. Ele foi levado para a delegacia. O Serginho Ribeiro está lá na central de flagrantes e, ao vivo, ele atualiza esse caso para a gente. Serginho, o que a autoridade policial entendeu desse caso, em si? Olha, Cid, boa pergunta. Lesão corporal leve, assim entendeu o delegado de plantão. O homem, acusado de lesão corporal leve, pagou uma fiança acima de R$ 2.000 e foi liberado e agora responde em liberdade. Como você mesmo frisou, o fato aconteceu no início da tarde, uma confusão na Rua Foz do Iguaçu, em que uma mulher desesperada puxava a sua bolsa, estaria sendo agredida por um homem, e aí populares começaram a gritar e um policial civil que estava nas proximidades, dentro do seu empenho, do seu trabalho, deu voz de prisão ao homem. Inclusive, a imagem, a gente vê ele dentro do carro, agemado, ou seja, uma confusão danada. O Seattle foi chamado para atender a mulher, porque ela quebrou um dos dedos, né? Foi, inclusive, encaminhada para o hospital. A briga ali, tem várias versões, é claro que existe o lado pessoal entre os dois. A polícia não entrou em detalhes aqui na sede do plantão, nas margens da BR-369, mas a primeira informação, né, que ela poderia ter saído para comprar algo, que ele não queria e não teria autorizado, né? E aí ele a seguiu, ali a encontrou, tentou impedir que ela pudesse dar sequência no que ela iria fazer. Os dois discutiram e a bolsa acabou enroscando a correia da bolsa em um dos seus dedos e quebrou a linha, é claro, de alguns ferimentos. Ele foi encaminhado para a delegacia, como você frisou. Aqui ficou durante toda a tarde. O doutor ouviu ele já no comecinho, né, quase no finalzinho da tarde, né? Ele foi liberado depois que pagou fiança e agora responde o processo de lesão corporal leve, viu, Cid?